Olá meus queridos amigos, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Ajuda Linux. 500 dias de dicas de Linux para vocês, tutoriais, sugestões. É isso mesmo, 500 dias. Vamos lá. Hoje eu vou passar uma dica bem rápida que tem a ver com segurança. Na verdade a gente hoje trabalha muito com SSH. Vou contar um pouquinho da história. Antigamente tinha muito telnet no Unix. Telnet, o IPTAL, aí você botava login e senha e entrava. Só que o telnet as informações trafegavam pela rede sem criptografia. E aí o que acontece? Veio o SSH, porque o SSH criptografa a informação entre o client e o servidor. Então não podia mais pegar entre aspas usuário e senha. Então o pessoal começou a usar SSH. Só que tem um programinha aqui que a gente consegue ver várias informações do SSH. Então é importante você rodar ele nos seus servidores, para você ver se eles estão tudo ok e tal. Como é que eles estão, tá? Eu vou passar para vocês. É um programinha feito em rub. Na verdade eu tenho que instalar o rub. Para ter que instalar o rub é o gen. Gen é um programa do rub para compilar pacote do rub. E depois eu tenho que rodar o SSH. Eu tenho que rodar o gen. Instal. SSH. Scan. Ok. Ali ele vai instalar esse programa chamado SSH. Scan. Eu já tinha rodado, né? Enfim, eu faço os testes antes de fazer o vídeo, né? Então aí ele está instalado o SSH. Scan. Como é que é o SSH. Scan? Quais são as principais opções dele? O T é o principal. Aí você vai escanear um IP específico. O F é... você pode botar um arquivo, né? Você pode botar um arquivo e colocar vários IPs dentro dele, né? O L... você tem um log, né? O P é importante na questão do... da porta, né? Então vamos rodar alguns aqui, por exemplo. Deixa eu dar uma hora aqui para ele não fugir. Aí, viu? Ele está escaneando meu SSH... meu SSH na porta localhost. está vendo? Então ele consegue me... por exemplo, autenticação. Olha que interessante aqui, ó. Autenticação. Ele descobre que pode ser public key ou password. Então, por exemplo, se é password, o cara pode ficar tentando entrar com o password, né? Se eu mudar a porta do SSH... Se ela botar a porta 60.022... Mandar escanear ele não vai conseguir, né? Normal. Vou estartar esse SSH, né? Senão não adianta, né, filho? Não vai conseguir, porque a porta está refuso. Mas eu posso botar menos P 60.022... E ele vai escanear. Tá? Então fica atento. Esse programa é bom para você rodar nos seus servidores. Ver o que está acontecendo. E antes que alguém rode nos seus servidores, tá bom? Essa foi uma dica rápida de segurança de hoje. Se você gostou, dá um joinha. Se não gostou, no curso. Deixe seu comentário. Se inscreve no canal. Chama um amigo. E a gente se fala amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.